O Alfredo Neto tem informações pra gente de uma operação, Polícia Civil realizando uma operação nesta manhã em Três Lagoas. Oi, Alfredo, é com você. Olá, Ana. Bom dia novamente pra você e a todos que nos acompanham. Ana, nas primeiras horas da manhã deste dia, a Polícia Civil colocou nas ruas todo o empenho junto com o apoio da Polícia Militar, por meio da Força Tática do Canil Setorial, pra cumprir ordens judiciais contra suspeitos de realizarem assaltos em Três Lagoas. Durante essas ações, dois homens acabaram presos por meio de ordem judicial, a qual seriam suspeitos de estarem participando daqueles roubos que noticiamos nos últimos dias aqui em Três Lagoas. Essas cinco pessoas foram trazidas para a delegacia, a qual dois são adultos e são suspeitos de participarem desses roubos, assim que a polícia conseguiu levantar a identificação, representou na justiça contra esses suspeitos, justiça que autorizou o mandado de busca, apreensão e prisão. Esses dois foram trazidos, estão nesse momento aqui na SIG, no Setor de Infundicações Gerais da Polícia Civil, e também foram trazidos pra cá. Dois adolescentes, Ana, que foram flagrados com entorpecentes, estão nesse momento com os responsáveis sendo ouvidos, e vão ser aí encaminhados pra Vara da Infância e Juventude, que vai cuidar do caso. Além de uma outra pessoa que foi trazida aqui, foi trazida aqui para SIG, para esclarecimento. A ação de hoje, Ana, foi voltada para os casos de roubos que noticiamos nos últimos dias, a qual suspeitos, usando revólveres, teriam invadido comércios e praticado assaltos, panificadoras, postos de combustível, residências, a qual trouxemos até imagens desses flagrantes, desses criminosos cometendo esses roubos usando arma de fogo. Agora, a polícia pretende aprofundar ainda mais o caso, trazendo à luz mais vítimas, e assim trazer mais provas para que a justiça possa manter essas pessoas atrás das grades, e evitar que novos crimes de roubos sejam registrados em Translagoas. Casos desse ano que tivemos, notícias de aumento aí nos últimos dias, que chamou atenção. Aproximadamente de três a quatro casos de roubos sendo registrados por final de semana em Translagoas, e dessa vez, a Polícia Civil, cumprindo essa ordem judicial depois desse trabalho investigativo, conseguiu trazer dois homens suspeitos de praticar esses roubos, a qual estão, nesse momento, sendo ouvidos pelo delegado, doutor Ricardo Cavanha, e ainda dois adolescentes que foram flagrados com entorpecente, e uma quinta pessoa que foi trazida para prestar esclarecimentos. Daqui a pouco, Ana, a Polícia Civil vai fazer uma entrevista coletiva junto com a Polícia Militar para repassar informações da ação de hoje, Ana.